Fala aí pessoal, aqui é o Saga, trazendo para vocês aí o gameplay da build 338 do Mario Tennis Aces. O jogo já corrigiu os problemas na sombra do jogo, o jogo está totalmente jogável. Não sei porque não está funcionando os botões aqui de ombro, tem algum bug nos controles ainda, não está funcionando como deveria, não está conseguindo dar target, não sei se o controle não está configurado direito, tem que ver depois se tem algum botão que não está configurado. Está automático isso, não sei se é a máquina que está fazendo isso, ou se realmente está acontecendo automaticamente. A velocidade está quase lá, dependendo do mapa que eu estou jogando, ele fica a 60 fps cravado. Eu dei azar de pegar um mapa pesado, e também como eu estou gravando, o jogo também fica mais pesado. Eu gostaria de participar do jogo, obrigado. O jogo ainda tem que fazer cache ainda, não está completo ainda não. Estou dando bastante stunter ainda, por causa do cache. Mas se eu não gravar, o jogo vai ficar a 60 fps cravado. Que mentira, hein? Eu botei em dupla justamente para usar o máximo do... Deixar o máximo pesado que podia, né? É, Pit, isso não está me ajudando não. O problema de jogar com o bot é isso. O bot não é... Eu não estou procurando fazer mais dessas coisas com a máquina para fazer. Eu vou fazer mais ouro. Essas coisas propriamente são, então, então. Eu vou fazer mais ouro, então. Eu vou fazer mais ouro, mano, mano, um negócio. Não há pouco. É, pode ser mais fácil também. Coisa, vamos fazer mais. Vou tentar botar uma partida mais levinha, com apenas dois players. Finalmente teve alguma melhoria, além do último vídeo do Smash. Realmente estava meio parado, o Corona meio que afetou eles também. Então o Corona pegou os cara. Como é só singles, fica bem mais leve. É bom que esteja corrigido os bugs de renderização e de sombra. Ainda deu uns flickers, algumas coisinhas. Mas o jogo está totalmente jogável. Não está funcionando meus botões e ombro. Nem de ombro e nem de gatilhas. Tem que configurar de novo. Esse é algum bug. Também que as vezes fica lento, aleatório. Algum bug do jogo. Como se eu estivesse apertando o botão. Eu aperto e não acontece nada. Mas do nada o jogo fica meio lento. Como se eu estivesse apertando o botão de gatilho. Devei ligado o botão. Bom, galera, a build do emulador vai estar lá no Discord, é só vocês entrarem lá e baixarem, tá? Se vocês curtiram, deixe o like, se inscreva no canal, marque o sininho para receber mais vídeos. Assim que pintar novidades de emuladores, eu vou trazer para vocês, tá? Eu não vou ficar trazendo vídeo sem conteúdo, não, tá? Só vou trazer as coisas que valem a pena mesmo, que tenham alguma significância, né? Então, eu preciso do apoio de vocês aí, porque às vezes não tem nada, né? Então, seria bom que vocês compartilhassem o vídeo aí com os amigos aí, entendeu? Aprece no Discord também, lá tem bastante coisa, sempre estou trazendo coisa lá, entendeu? Então, galera, muito obrigado, até a próxima e valeu!